Pra você ligado na Globo, vamos acompanhar daqui a pouquinho, direto do Allianz Parque, que recebe um grande público. Você começa a entrar no clima, ó. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Mais um cruzamento, chegou, se adotiu. A Globo se mexeu e testou firme pro fundo. A Globo se mexeu e testou firme. 1 a 0. Bom, o interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo, se for assim, nesse ritmo, nesse pique. Vem aí, Zé Rafael. Dudu, outra vez com a possibilidade... Toque de cabeça! O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola. A questão é... Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento e ele estava adiantado. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Foi boa a bola, hein? O torcida gostou da trama. Ficou de frente, pode bater. É, aí, Zé Rafael. Rafael Veiga. Vai dando o ritmo que lhe parece mais apropriado ao jogo. Ou tirando... Toque de cabeça! Defesa ali, espetacular do goleiro! Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Boa bola. Consegue fazer o corte. Dá pra bater no gol. Chegou perigosamente! Chegou pra fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Do azar. Foi boa a bola, hein? Chega com perigo. Boa bola. Bastante no gol! Mas ele conseguiu. E esse, né, Pedro, é o risco de fazer com a linha de impedimento. E se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. A ideia dele até que foi boa. Toca a bola na direita. Toca a bola na direita. Rafael Veiga! Escolta a missão e vai embora pela linha de fundo. E vai embora pela linha de fundo. O Gingô! Gingô! O Gingô olhou pra área. Faz a bola esticada. vai terminar o primeiro tempo, a pita no fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar quando é jogo, começa o segundo tempo perdeu a bola agora fica o arremesso lateral chega bem de ladrão ali, joga longa lá pro campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada olha, deu muito bom e foi pra cima olha que boa, boa! manda a bola pra longe mas sabe o Dudu com o impedimento marcado e bem marcado estava impedido mesmo, o árbitro assistente esperou um pouquinho e marcou o impedimento pensa, pensa, estica a bola coloca a bola na frente bola pra área tentou o passe e a defesa conseguiu cortar tem até espaço pra cruzar ok tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente deu uma cochilada, perdeu a bola Rafael Veiga não era um balde de água fria era uma caixa d'água fria voltou pra fazer o corte usou a habilidade, tocou boa bola mais uma bola esticada deu bem o bote e conseguiu tomar a bola o corte feito busca no meio, faz o lançamento longo faz o passe mais longo e foi bom o passe faz o passe mais da chance do gol 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 os campeonatos que o escolheram vibram Resolve bater lá pra frente Não é toda hora que dá pra sair Tocando Vai terminar o jogo Fim de jogo Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira